Olá, investidores! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando nosso programa Gráficos no Radar desta sexta-feira. E o dia foi de descolamento para o nosso índice Ibovespa comparado com o mercado internacional. Por aqui, o Ibovespa foi ajudado pelo dólar, que chegou a acumular uma queda no dia de 0,90, especialmente pelo juros futuro, o DI, que chegou a acumular uma queda superior a 1,20%. No final da tarde, o Ibovespa subia 0,90%, chegando a registrar a sua máxima do dia aos 99.200 pontos. Iniciando pelo nosso índice Ibovespa, hoje foi um dia de realização. Chegou a registrar a máxima do dia aos 99.258 pontos, sugerindo que ele poderia desconfigurar a perda desse fundo de canal que nós vimos acontecendo no pregão anterior. No final da tarde, acabou não consolidando esse cenário. Dessa forma, a estrutura gráfica que nós observamos, ela ainda é vista como uma estrutura de baixa, aonde teríamos, com o nível de suporte mais próximo, o patamar dos 96.000 pontos. indicado, historicamente no gráfico, por um fundo anterior, região reforçada também pelo período semanal. No cenário mais negativo, a renovação de mínima do nosso índice Ibovespa, a partir de segunda-feira, poderia favorecer esse movimento de baixa. Já na alta, o desafio seria de renovar a máxima recente, como eu comentei há pouco, registrado a 99.258 pontos, o que poderia, pelo menos, indicar a formação de um fundo, favorecendo uma alta de correção. Vale a pena observar que não se trataria de uma reversão de tendência, e sim de uma alta corretiva conhecida como repique. Já na contramão do nosso índice Ibovespa, tivemos o dólar futuro, que no momento em que gravamos o nosso programa, ele registra uma queda acumulada de 0,90%. O cenário técnico é neutro no curto prazo, com os preços negociando muito próximos. Na média, distante do suporte, aqui indicado na região do 5,145, e da resistência mais próxima, indicada o 5,353. A possível formação de uma linha de tendência de alta, ainda depende da consolidação de um terceiro fundo ascendente, que poderia ir acontecer na região dos 5,217 nos próximos dias. Caso ele venha a perder esse patamar, não teríamos a confirmação desse fundo ascendente, que seria obrigatório na confirmação de uma nova tendência de alta de curto prazo. Passando agora para as ações, começamos com os Iminas, ativo que deu sequência ao movimento de baixo no curto prazo, e possui uma região de suporte projetada no patamar dos R$ 6,44. Nesse cenário, o investidor, que tem uma posição em aberto na venda de curto prazo, segue acompanhando, podendo buscar um ganho aproximado de 2,20%, se ele confirmar o teste de suporte na região, então, dos R$ 6,45. No sentido oposto, o cenário seria visto como desconfigurado se ele viesse a romper, nos próximos dias, a região de topo mais próxima, aqui indicada aos R$ 7,02. Dali para cima, desconfiguraria a estrutura de baixa e passaria a favorecer a compra de curto prazo. Passando agora para as ações da construtora tenda, o dia também foi de continuidade da estrutura de baixa de curto prazo. Nesse cenário, o nível de suporte mais próximo fica localizado na região dos R$ 4,65, o que pede atenção do investidor que mantém uma posição de venda em aberto. Um ponto que chama atenção é o baixo volume de venda indicado no dia de hoje. acaba abrindo espaço para uma eventual lateralização ou consolidação de fundo, seguido de uma alta de correção em direção ao patamar de resistência mais próximo, indicado aos R$ 5,40. Já para as ações da Ferbasa, o dia foi de testar o importante patamar de suporte indicado na região dos R$ 48,40. O cenário abre espaço para uma pequena lateralização e a possível formação de um fundo, uma estrutura que seria vista como oportunidade de compra no curto prazo através de um movimento de alta de correção. Para que se enxergue esse cenário confirmado, nos próximos dias, as ações da FESA precisam renovar a máxima recente, hoje registrado aos R$ 49,58, acompanhado de um bom volume comprador. Para quem busca uma estrutura mais conservadora, faria sentido aguardar o rompimento dos R$ 50,80, onde o preço passaria a indicar a intenção de reverter a tendência de baixa de curto prazo. Para as ações da Auri 3, o ativo apresenta uma alta acumulada de 1,68%, desconfigurando a estrutura vendedora que se tinha até o pregão anterior. Esse cenário desfavorece as posições em aberto na venda, porém, não oferecem aqui um novo gatilho de compra. Basicamente, o papel precisa agora vencer a região dos R$ 14,70 para favorecer a continuidade de alta em direção ao patamar de resistência projetado aos R$ 15,00, ou renovar a sua mínima recente, registrada aos R$ 14,19. Na confirmação do segundo cenário, a estrutura passaria a favorecer a continuidade da queda no curto. Agora, reforço, papel que volta a negociar acima de nível de suporte, desconfigura a venda e favorece a lateralização. Agora, as ações da Companhia Aérea Azul, ativo que voltou a testar a região de suporte, aqui indicado pela nossa média de médio prazo, no patamar dos R$ 11,08, e abre espaço para a consolidação de fundo, estrutura que poderia favorecer a retomada do movimento de alta de curto prazo por um cenário corretivo. A atenção para quem busca esse gatilho de compra é na eventual perda do patamar dos R$ 10,90, quando o papel estaria desrespeitando média e renovando as mínimas recentes. Nesse cenário, o próximo nível de suporte ficaria na região dos R$ 10,00. Agora, se o cenário mais otimista de consolidação de fundo que comentamos vier a ser confirmado, resistência para as ações da Azul ficaria no topo, indicado do patamar dos R$ 14,26. Para as ações da Raizem, o dia foi de alta de correção, confirmando a estrutura de fundo e favorecendo a continuidade do movimento de alta no curto prazo. A atenção do investidor deve ficar já na região de média curta, aqui indicada no patamar dos R$ 2,50. Caso ele não venha a ser vencido nos próximos dias, esse patamar abriria espaço para a formação de um novo topo descendente, o que retomaria a sua tendência de baixa de curto prazo. O cenário se resume nesse momento de acompanhamento para quem já está posicionado na compra. Para as ações da Magazine Luiza, o dia foi de volatilidade. Chegou a registrar da sua máxima aos R$ 3,30 e a mínima aos R$ 3,10. Ao final do pregão, fechou em alta de 3,86%, reforçando o cenário neutro no curto prazo. Inclusive, reforço aqui a formação de uma estrutura de triângulo assimétrico, característico em cenários de tendência neutra. A atenção do investidor a partir de agora fica para uma eventual perda do patamar dos R$ 3,10, o que poderia favorecer a queda dos preços no curto prazo, ou a renovação da máxima, então, registrada aos R$ 3,30, que poderia favorecer a continuidade do movimento de alta em direção à região de topo projetado aos R$ 3,75. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da PetroRio, um dos poucos papéis que mostram para a gente um importante teste de nível de suporte, neste caso indicado na região dos R$ 29,50, região que anteriormente foi resistência e que agora mostra a formação de um queno de reversão. A estrutura favorece a consolidação de um novo fundo, o que passaria, então, a pressionar esse preço para alta no movimento corretivo. Para o investidor mais conservador que gostaria de aguardar a confirmação do início de uma reversão, idealmente, teria que aguardar o rompimento do patamar dos R$ 32,30, quando a gente passaria a enxergar o rompimento de resistência, LTB e a confirmação de um início de reversão de tendência de curto prazo. Esses são os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. e até segunda-feira. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.